Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Palavra de sabedoria, suporte os mais fracos. A Bíblia está falando aqui sobre o nosso dever no corpo de Cristo, que é nos suportarmos mutuamente, ou suportarmos uns aos outros. Isso é o seu dever. Talvez você diga, ah, não tenho que suportar isso. Tem. Não preciso suportar isso. Precisa. A Bíblia está dizendo aqui que nós devemos, é o nosso dever. Eu tenho um amigo nosso que, ele dizia assim, quando ele via duas pessoas brigando, conversando, ele brincava, dizia assim, Ah, vocês nunca se amaram, nunca se suportaram, agora vocês vão se matar? Vocês vão se matar agora? Pois é, a Bíblia está dizendo que nós devemos suportar. E a palavra de hoje é suporte. Suporte os mais fracos. Marca aí na tua Bíblia, Romanos 15, 1 e 2. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Mas qual é o significado aqui de suportar? Suportai-vos. Eu vejo aqui essa ordem em duas cartas do apóstolo Paulo. Colossenses 3, e o versículo de número 12, diz aqui, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longa-numidade. Suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutualmente, mutuamente, uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Nós, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja só, amado, amada, por isso a necessidade de nós nos aperfeiçoarmos na nossa vida cristã. Por isso a necessidade desse crescimento. Eu preciso sempre lembrar você, que nós não somos coisa boa, não. Se você acha que você é bom por si só, você está muito enganado. Talvez você diga, ah, eu nasci assim, eu sou uma pessoa tão boa, não é? É porque o teu julgamento, ele é um julgamento errado. Nós somos filhos de Adão. Pecado está em nós. E se eu não ficar me alimentando aqui dessa palavra todo dia, o dia todo, o que será de mim? Se você não estiver com essa palavra guardada no seu coração, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti, Senhor. Você vai viver errando. Entende? Entende por que é importante você estar meditando aqui o tempo todo? Porque quando chegar mais tarde, alguém vai te fazer algo e você vai lembrar que a palavra de Deus está dizendo que você deve suportar. Aí você engole. Aí você suporta. Está vendo a necessidade de você aprender essa palavra para que você se pareça mais com Jesus? Para que você seja mais manso? Com as pessoas? Eu não estou falando em ser besta, não. Porque Jesus, uma vez que viu que estavam fazendo a igreja dele de comércio, a casa do Senhor de comércio, perdão, ele pegou a zorraga e o chicote e pôs todo mundo para fora. Jesus ficou indignado, revoltado. Jesus não era besta. Jesus era perfeito. E tem os momentos de se irar. Mas eu estou falando de mansidão aqui para suportar o outro. Para não querer partir para cima das pessoas por conta das fraquezas dessas pessoas. Para entender que se Deus me deu entendimento em algo, talvez o meu irmão ali não tenha aquele entendimento. Percebe isso? E se ele não tem aquele entendimento, eu preciso suportar ele. Até que ele alcance o entendimento daquilo. Quando eu pareço mais com Jesus, eu perdoo mais, eu tolero mais algumas coisas. Embora eu tenha que ser bem decidido em alguns pontos e dizer, olha, vai ser assim, assim, assim. Mas eu preciso continuar suportando. Eu preciso continuar tolerando. Eu preciso continuar perdoando. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Não, perdoe sete vezes. Perdoe setenta vezes sete. Perdoe muito. Suporte muito. Se alguém bater na sua cara do lado direito, dá outra face à esquerda. Entenda que se Deus te deu conhecimento de algo, muitos não têm esse conhecimento e vão errar. E quem é você para dizer eu não suporto? Para dizer eu não aceito? Se o próprio Deus, ele perdoa. Quem é você para não perdoar se Deus ele perdoou? Outro versículo aqui que fala sobre suportar é Efésios 4 e 1. Com toda humildade e mansidão, eu vou ler a partir dos dois. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. Olha aqui a palavra suportar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, glória. Isso aqui, amado, fala do dever que cada cristão ele tem de aguentar mesmo. Aguentar em amor. De tolerar as pessoas, de ter paciência. Mesmo com aquelas pessoas mais difíceis que você olha para elas e diz, meu Deus do céu. É que ele não entende um negócio desse. Aquela pessoa que você olha assim e diz, Senhor. Só chega para contar derrota. Aquela pessoa que não aguenta brincadeira. Aquela pessoa que você fala de um jeito e a pessoa entende de outro completamente diferente. Aquela pessoa que vai para a igreja e só quer cargo. Pense num negócio que dá agonia. É gente que tem obsessão por cargo na igreja. Mas suporte. Suporte. Aquela pessoa fechada, amarga. Suporte. Aquela pessoa que levanta calúnias e gosta de fofocar. Se não fofocar a língua coça, suporte. É o nosso dever. Tolerar com paciência. Aqueles mais difíceis de se relacionar. Todos nós estamos cercados dessas pessoas. Pessoas chatas. Pessoas desagradáveis. Pessoas pegajosas, né? Mas aí eu quero lembrar. Que todos nós temos um pouquinho disso. E quando eu consigo olhar para os meus erros, eu consigo entender mais os erros das pessoas, sabe? Você precisa entender que você também erra. É por isso que lá na Santa Ceia, toda vez na hora da leitura. O Senhor faz questão de lembrar disso. E diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. E perceber. Que tem vezes que eu também sou falsa. Sim. Tem vezes que... Eu preciso... Ainda que isso não seja correto, mas... Eu preciso de alguma forma demonstrar uma coisa que não existe. Não é verdade? Eu preciso perceber que eu também aumento o ponto no conto. Que para a conversa ficar mais agradável, eu aumento uma coisinha a mais, né? Para ficar mais divertida até. Isso pode prejudicar alguém. Mas eu aumento um pouquinho. Eu tenho um conhecido meu que às vezes a gente manda ele contar as coisas, as histórias que aconteceu. Porque metade da história é real e metade dele que inventa da cabeça dele. Porque ele acha que é daquele jeito, que ele entende daquele jeito. E a gente ri muito. Porque ele acrescenta bastante coisa na história. Mas ele acrescenta para dar tom de... De comédia na história, né? Só que tem gente que acrescenta na maldade mesmo. Aumenta. Inventa. Acrescenta. A pimenta. E eu faço isso também. Inconscientemente, mas faço. Tem dias que eu estou de mau humor. E muita gente tem que me suportar. Tem dia que eu chego e eu posso nem falar com você. Porque eu estou preocupada com o problema. E você vai ter que me suportar. Você vai ter que me suportar. Você me vê aqui sorrindo na Rádio Novas de Paz. Talvez você ache que eu vivo assim o tempo todo. Olha, a minha essência é essa. Eu rio muito, mas... Vai ter dia que eu não vou estar sorrindo. Vai ter dia que eu não vou estar lá no culto, concentrada. Vai ter dia que eu vou passar na rua. E eu vou estar atrasada. E talvez não dê tempo de eu lhe dar um abraço. De eu lhe dar a atenção que você merece. Mas você vai ter que me suportar. A dirigente do círculo de oração. Que não é aquela pessoa tão agradável como você gostaria que ela fosse. E que está passando por uma situação difícil. E quem sabe ela foi ríspida com você. Suporte. Entenda que você também passa por isso tudo. Percebe? Que você também tem os seus defeitos. E que as pessoas também têm que suportar você. E por que você não quer suportar ninguém? Por que você não quer suportar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso suportar. Para querer que as pessoas também me suportem. A Bíblia aqui está dizendo. Todos os cristãos fortes. Aqueles que têm as suas convicções bíblicas em Cristo. Eles têm que olhar para aqueles que são mais fracos. E suportar. Tolerar. Amar. Compreender. Será que você pode alcançar essa graça em Deus? De conseguir olhar para alguém que te feriu. Que te afrontou. E dizer assim. Coitado. Eu compreendo. Eu não queria que ele tivesse feito isso. Mas eu compreendo. Será que você tem a simpatia de entrar na vida da pessoa? Na mente dela? Para conseguir entender. Como Jesus. Jesus estava lá na cruz e disse. Oh Deus. Perdoa-nos. Perdoa-os. Que eles não sabem o que fazem. Isso é o auge da compreensão. É o auge. De suportar. Os outros. Perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. O cara está lá. Fihando uma lança. Cuspindo você. Querem te matar. Não está nem aí para a tua dor. E você dizendo. Porque ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que fazem. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. E Jesus dá uma lição para a gente. Mostrando que nós devemos olhar para os outros. E suportar os outros. Sabendo que nós também somos suportados pelos outros. Aí você diz assim. Mas eu não consigo suportar. Eu não aguento. Eu não consigo não. Isso para mim é demais. Amado. Isso aqui não é você optar. É você fazer a vontade de Cristo. É você cumprir. Aquilo pela qual você foi chamado. A Bíblia diz que Cristo não agradou a si mesmo. Ele não fez o que ele queria fazer. Eu sei que lá no fundo. Lá no fundo. A gente também não quer fazer. Às vezes eu. Eu sou tão sincera. Que eu tenho até medo de me interpretarem mal. Quando eu digo assim. Quando eu falo algumas coisas com tanta sinceridade. Porque a verdade é essa. A gente não quer. Não é assim? Mas eu falo da nossa natureza humana. Porque em mim existe a clarice humana. E existe a clarice espiritual. Todos os dias eu alimento a clarice espiritual. Porque senão eu fico. Querendo engolir todo mundo vivo. Você consegue entender? Mas a minha natureza humana. Ela não quer suportar ninguém. Isso é uma realidade. Às vezes a gente. Quer desistir de tudo. Porque a pessoa falhou com a gente. Porque a pessoa disse uma palavra maldita. A gente já deixa pra lá. Não quero mais. Não peço mais. Não preciso mais dela. E pode se acabar o mundo. E é um orgulho tão grande. Meu Deus do céu. Jesus não fez o que ele queria fazer. Será que Jesus queria? Deixar o esplendor de sua glória. Sabendo que aqui ele viria sofrer. A ser maltratado. Perseguido. Humilhado. Cuspido. Pregado numa cruz. A dor. De passar por isso tudo. Foi necessária. E a Bíblia diz. Que ele não fez a vontade. Ele não se agradou a si mesmo. Ele não fez o que ele queria fazer. E eu preciso imitar. A Jesus em tudo. Se nós somos seus discípulos. Se nós somos os pequenos cristos. Como eram conhecidos os cristãos da época. Em que Jesus ressuscitou. Pequenos cristos. Parecido com Cristo. Se nós somos os aprendizes de Jesus. Eu preciso imitar ele em tudo. Eu preciso fazer o que eu não quero fazer. Você está entendendo? Eu preciso suportar. Aquelas pessoas. Insuportáveis. Porque eu sou insuportável. E Jesus continua me suportando. Me amando. Eu erro hoje. Digo Jesus. Nunca mais vou errar. Amanhã eu erro de novo. Amanhã eu erro. E digo Jesus. Me perdoa Jesus. Eu não quero fazer isso. Depois eu erro de novo. Jesus me suporta. Não é verdade? Por que? Porque eu peco. Eu tenho a minha natureza. Então amado. Eu preciso parecer com Jesus. Se Jesus me ama e me suporta. Nas minhas falhas. Eu preciso suportar os meus irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê forças para suportar. Suportar aqueles que te afrontam. Suportar as falhas dos teus irmãos na igreja. Suportar quem sabe até a rebeldia dos filhos. Suporte. Lembre-se dessa palavra. Você que é forte. Suporte a fraqueza dos fracos. Romanos capítulo 15 versículo 1. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E ser tu uma benção. Para a glória do nome de Jesus.